iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Palpite Cagliari X AC Milan, saiba onde assistir. Horário e escalações do dia 27-09 Cagliari e AC Milan se enfrentam nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano. O jogo acontecerá às 13h30 na Arena Sardegna. Confira nosso prognóstico, saiba onde assistir e veja as escalações esperadas para o jogo. A vantagem é do Milan, que venceu 49 jogos, enquanto Cagliari venceu apenas 8. A equipa do Cagliari entra neste confronto como desfavorecida, tendo feito uma campanha inferior, mesmo jogando em casa. No Campeonato Italiano, a equipa está na 19ª posição com 2 pontos em 5 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 1 golo marcado e 6 golos sofridos. Já a equipe do Milan, entra neste duelo como favorita no Campeonato Italiano, pois tem feito uma campanha superior, mesmo fora de casa. A equipe está na 2ª colocação do Campeonato Italiano, com 12 pontos em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, com 10 gols marcados e 7 gols sofridos. Isenção de responsabilidade legal. Este site tem parceria, e é gerenciado por Odiscanercom, e não pretende que as informações fornecidas sejam usadas para quaisquer fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em um operador de cassino. Ao continuar a utilizar este site, você concorda com nossos termos e condições e política de privacidade. Devido à variação do estatuto jurídico dos jogos de azar online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um casino.